Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. A pessoa definiu a cidade, definiu o perfil dela mesmo, ela sabe que ela quer uma capital, sabe que ela quer o interior. Aí já tem uma infinidade de escolas. Por que as escolas têm preço tão variado, tão diferenciado? Tem escola mais barata, não tô falando que é barata, né? Tô falando que é mais barata e tem escolas bem caras, né? Sim. O que é que muda aí nesse meio de campo? Muda a estrutura da escola principalmente. Principalmente, por exemplo, existem três níveis de escolas. As escolas budget, as escolas smart e as escolas premium. As escolas budget são as mais baratas, né? Por que que ela é mais barata? Porque o ensino dela não é bom ou porque a qualidade não é boa, não é nada disso. Todas as escolas, elas precisam ser regulamentadas pela imigração irlandesa pra elas estarem abertas. A gente, no primeiro episódio, falou de uma lista do ILEP, do MEI, que são os requisitos mínimos do governo, né? Pra as escolas estarem lá funcionando e poderem vender curso e tudo mais, né? Exato. Todas as escolas, a gente vai falar aqui da FlyUp especificamente, né? Todas as escolas estão regulamentadas e estão funcionando direitinho, né? Exato. A escola, se ela não tem a estrutura necessária, por exemplo, exigida, ela já não passa... Ela já não pode estar dentro da lista do ILEP, por exemplo. Pronto. Ela não pode estar aberta. Então, muita gente me pergunta isso. Pathy, a escola é mais barata porque ela tem um ensino ruim? Não. Todas elas têm qualidade no ensino e etc. Até porque é um pré-requisito pra estar na lista do ILEP. Qual é a maior diferença entre as escolas? Duas. Primeiro, a estrutura da escola. Segundo, a quantidade de brasileiros em sala. Uma escola budget, por exemplo, como ela é uma escola mais barata, a estrutura dela vai ser um pouco mais simples. Um exemplo, o professor vai escrever na lousa com canetão. Uma escola mais cara, a estrutura dela vai ser um pouco melhor. Por exemplo, a maioria das salas vai ter lousa digital. Entendi. A outra diferença. Uma escola mais barata, a quantidade de brasileiros em sala é maior. Brasileiros e latinos. Uma escola mais cara, a maior quantidade. Uma escola mais cara, na verdade, ela tem até um procedimento um pouco mais rígido em relação à mix de nacionalidade. Então, a escola, quando ela é do nível premium, que é o mais alto que tem, ela, por conta mesmo, ela define. Em cada sala vai ter uma porcentagem X de brasileiros, uma porcentagem X de mexicanos e etc. Que é exatamente para manter, inclusive, assim, eu fiz visita em algumas escolas premium, elas têm um quadro no corredor e ali tem uma lista com a quantidade de... Com a porcentagem de cada nacionalidade que está estudando na escola no momento. que eles atualizam isso toda semana. Então, toda semana eles vão lá e colocam, ó, qual a porcentagem de brasileiros aqui? Tanto. Para eles manterem esse mix de nacionalidade. Então, a maior diferença entre as escolas é essa. É a estrutura da escola e a quantidade de brasileiros e latinos em sala. É bom falar, né? Porque não significa que se a pessoa chegou para estudar numa escola mais barata, não significa que ela não vai aprender inglês. E não é só porque está estudando numa escola cara que significa que ela vai aprender inglês, né? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Obviamente, uma escola mais cara, ela vai ter, talvez, até ali uma metodologia de ensino que força mais e etc, né? Mas o aprendizado, ele vai depender da pessoa. Única e exclusivamente da pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo de intercambistas da FlyUp que já estudaram em escola premium, super caras, que a pessoa saía da escola, ia lá, fazia aula diária, mas saía de lá e esquecia que estava na Irlanda para aprender inglês, sabe? E ia para DICE todo final de semana, isso e aquilo. E assim, a pessoa simplesmente não estudava em casa, porque eu falo para todo intercambista. 70, 75% do aprendizado é você. O resto, a escola, ela é a sua base. Ela é isso. Tem gente que acha que quando chega aqui, vai colocar um chipzinho ali na cabeça e vai sair falando inglês. Não é assim. Se você não chegar na sua casa, se você não sentar, se você não estudar, se você não assistir vídeo, se você não procurar desenvolver o teu inglês, ele não vai desenvolver. Você pode estar na melhor escola do mundo. Você já viu casos assim de pessoas que chegam aqui e aí está estudando em uma escola top, mas não evoluiu no inglês? Já. No zero a zero, a pessoa não vai sair. Independente da escola que ela estiver estudando, alguma coisa ela vai aprender. Ela vai evoluir de alguma forma, né? Ela vai evoluir. Até porque não é só a escola que ensina, né? Mas tudo bem. Mas e aí, quais foram as situações que você viu? Eu vi a situação da pessoa que já estudou na escola premium, mas cara que tinha tudo para sair dali com o inglês, ótimo. Porque a escola é excelente. Mas a pessoa saía de lá, ia lá, estudava o que tinha para estudar ali na sala, saía de lá e esquecia que estava aqui para estudar inglês. Então, era só amigos brasileiros, não estou dizendo que não tem que fazer amizade com brasileiros. Tem, brasileiro ajuda muito um ao outro. Mas saiba também, sabe, fazer amizades com pessoas de outra nacionalidade para forçar o teu inglês e etc. E a pessoa não evoluiu. Acabou os oito meses de intercâmbio, a pessoa foi renovar, virou para mim e falou assim, eu não vou renovar em escola premium porque eu joguei o dinheiro fora. Mas e aí, por que você jogou o dinheiro fora? Não foi por causa da escola. A culpa não foi da escola, foi da pessoa que não estudou. Tem um rapaz, um intercambista, que ele veio para estudar em uma escola premium, em uma escola budget, desculpa, mais barata. E o intercâmbio dele foi bem suado, porque assim, ele trabalhou para caramba. E era a escola que ele podia fechar, perfeito, fecha aquilo que você tem orçamento para fechar. Ele fechou uma escola budget, e ele chegou aqui, ele saía da aula, ele ia para as lojas no centro perguntar o preço das coisas só para treinar o inglês. É uma boa tática aí. Tirou o tempo dos trabalhadores. É isso que eu soube. Mas o povo aqui, eu acho que nem em todo lugar ganha comissão, então está tudo bem. Eu mesmo assim, ele estava atingindo o objetivo dele. É, batendo papo lá e aprendendo. É, perguntava, às vezes ele falava para mim, pá, já não tinha nada para trocar, mas eu fui perguntar onde que era o local de que faz troca de roupa. Só para treinar o inglês. E ele alavancou no inglês. Então assim, independente do nível da escola, tudo vai depender de você. Muito mais de você do que da escola. É, tem, eu acho que o preço das escolas também influencia nas atividades extracurriculares também, né? Porque tem, que é o básico, para quem não sabe, todas as escolas aqui na Irlanda que vendem cursos para não europeus, elas têm que ter uma carga horária full time, né? Algumas escolas mais premiums, elas também oferecem outras atividades fora daquela hora full time lá, né? Tipo, passeios, salas de conversação, né? Essas coisas, né? É, na verdade, assim, Filipe, a maioria das escolas, elas oferecem atividades extracurriculares. Então, independente dela ser budget, smart ou premium, elas sempre oferecem atividades a mais. Por exemplo, as escolas budget, é, mas só que assim, digamos assim, que as atividades de uma escola um pouco mais barata é menos chique, digamos. As escolas budget, por exemplo, elas vivem arrumando passeios aí para, para, é, cliffs e, às vezes, para o Lago Guinness, sabe? Com a finalidade, realmente, de fazer o pessoal interagir ali e treinar inglês e etc. Quando está verão, a maioria das escolas, independente do nível dela, elas vão para os parques, levar os intercambistas para terem aula nos parques e etc. Então, a maioria oferece atividade extracurricular, né? Porém, as escolas mais caras, elas oferecem algumas atividades um pouco mais chiques. Mais tops. Mais tops. Por exemplo, né? Passeio na Guinness. Que é uma coisa que, para um intercambista, não é tão barato. E a escola, ela acaba oferecendo, né? Passeios para outras cidades, um pouco mais longe. Enfim, sabe? Uma coisa um pouco maior. Mas todas elas acabam oferecendo atividade extracurricular. Ah, isso é bom. Então, é bom. Mas tem a diferenciação no tipo, né? Tem a diferenciação do tipo de atividade, exatamente. E outra coisa também, em relação a... Às vezes que isso acontece, né? Quando uma escola, ela é premium e etc. Isso acontece com mais frequência. Deles organizarem essas atividades e tudo. Mas todas elas acabam organizando alguma coisa, assim, para os intercambistas. Então, chegou lá no Brasil. A pessoa já definiu a cidade. Definiu aí a escola. Aqui tem muita escola, né? A Fly Up. Só a Fly Up trabalha com mais ou menos 20 escolas. E não, ainda tem muito mais. Então, essas 20 escolas realmente tem que ter uma diferenciação aí. Então, onde são mais caras as escolas? É no interior da Irlanda ou é aqui em Dublin? Então, por incrível que pareça, é no interior. Também recebo bastante gente que fala assim, Paty, então, queria ver a escola no interior porque eu acho que vai ser mais barata. E aí que o pessoal se engana. Em Dublin, tem bastante escola. Tem muita, né? Muita opção. A concorrência acaba sendo maior, né? A concorrência acaba sendo maior. No interior, por exemplo, Galway, tem poucas escolas. É o local mais caro para fazer intercâmbio em termos de orçamento. É, olha só. Então, é engraçado, né? A pessoa, às vezes, vai procurando um custo de vida mais baixo e realmente aluguel, essas coisas, vai ser mais baixo no interior. Mas o investimento inicial, que é a escola, acaba sendo maior. Acaba sendo maior. Exatamente. E assim, as escolas no interior, elas costumam ser, digamos assim, escolas familiares. Eu vou te falar que eu acho que é até mais gostoso você estudar em escolas do interior. Porque eu percebo que, como são escolas menores, acaba virando aquela coisa mais família mesmo dentro da escola. Os próprios donos das escolas trabalham nelas. Então, eles acabam interagindo com os alunos e etc. E eu acho bem legal. Mas o valor é mais alto no interior. Olha só. Então, a pessoa tem que pensar nisso também, né? É, tem que pensar nisso também. É o orçamento. É a questão do orçamento, né? É, no final das contas, tudo vai se resumir ao orçamento. Uhum, tudo vai se resumir ao orçamento. Porque se a pessoa tá com o orçamento mais folgado, pegou aquele FGTS gordo lá, né? Aí ela pode escolher realmente o tipo de escola. Eu, assim, eu falo, se a pessoa tem a grana e ela sabe que ela tem que se dedicar aí, nesses primeiros oito meses que eu acho que são os mais importantes, né? Porque é ali mesmo que você vai começar... Pô, tem gente que vem com zero inglês. Então, eu, tendo o dinheiro, claro, investiria um pouco mais aí no início. Depois, eu entendo que na renovação as pessoas são mais desligadas, tem gente que quer qualquer escola, né? Mas eu, no início, eu procuraria aquela... Usar meu budget um pouco a mais, né? Pagar uma escola um pouco mais cara e me dedicar bastante no inglês. Óbvio que se você estudar em uma escola premium, o ensino vai ser um pouco diferenciado. Então, você tem condição pra isso. Se você tiver, investe. Se você não tiver, não deixe de fazer o seu intercâmbio por conta disso. Venha pra uma escola um pouco mais barata, mais fácil. E aí, aproveitar as outras coisas que o intercâmbio pode... Principalmente aqui na Irlanda, né? Pode te dar. Que aí, você vai aprender inglês no seu trabalho, você vai aprender inglês no seu dia-a-dia, nas suas amizades, até quando você sair à noite, até namorando vai aprender. Pois é, exato. O inglês, ele vai vir com o tempo, né? Mais uma vez, vai depender de você, ele vai vir com o tempo. Tem gente que bate de frente com essa regra que eu vou te falar agora. Existem algumas regras que todas as escolas, elas seguem. E uma delas é não falar outro idioma que não seja inglês dentro de sala de aula. É, isso aí é primordial também, né? É primordial, mas tem gente que bate de frente com a escola. Mas, gente, pensa o seguinte, você tá jogando seu dinheiro fora quando você tá fazendo isso. Eu sei que é desconfortável, principalmente no início, que você não tá entendendo nada. Você, pô, você fica assim, querendo que o professor traduza algo pra você, né? Mas, na verdade, é o seu investimento, né? Você tem que parar pra pensar assim, cara, mas tá difícil agora, mas depois as coisas vão melhorar muito quando eu aprender isso aqui. Pois é, mas tem gente que não entende isso. E que na hora que a escola vai chamar atenção, porque escutou a pessoa falando inglês, falando outro idioma que não seja inglês dentro da escola, a pessoa achar ruim. Mas, assim, você pagou por aquilo, entendeu? Como que você quer falar português dentro de sala de aula? Você pagou por isso, você pagou pra, sabe, pra aprender. E tem gente que quer bater diferente. É, não, aí, então, vocês têm que parar pra pensar, né? No que é importante pra você, não só agora, mas no futuro também. No futuro, no futuro, exatamente. Então, assim, são dicas também que eu passo pros intercambistas, principalmente quando eles chegam aqui, sabe? Não pense que você vai aprender inglês só indo pra escola. Se força fora dela também. Procura fazer amizade com outras nacionalidades. Ai, mas é complicado porque eu não falo. Você vai aprender a se virar. Nem que seja por mímica, você vai aprender a se virar. Quanto começaria aí o valor só da escola? Porque a gente sabe que tem outros custos, né? Quanto começaria aí o valor da escola até o maior lá, o mais caro? Tá, por exemplo, né? Uma escola budget, ela pode começar em torno aí de 12, 13 mil reais. Aí ela pode chegar até 17 mil reais, por aí 17, 500. Uma escola smart de uns 18, 18, 19, chegando até uns 20 mil reais, mais ou menos. Já uma escola premium vai ser aí de uns 19 pra cima. Aí tem escola premium que custa até 32 mil reais. Caramba, é. Então é isso, né? Aí eu acho que realmente depende do budget de cada um. Depende. E esses gastos, claro, né? A gente tá falando da escola, né? Tem que frisar isso aí, porque vai ter as outras coisas, vai ter o dinheiro que você vai precisar trazer, não é isso? É, exato. Aí depois, né? Fora todos esses valores, tem os 4,200 de comprovação financeira. Pessoal, só uma ressalva, tá? Porque esse vídeo foi gravado em novembro de 2023 e desde então a comprovação financeira aumentou pra 4.500 euros. Então mantenham em mente que a comprovação financeira é de 4.500 euros. Valor da passagem aérea, né? É que, eu não sei, mas hoje deve estar em torno aí de uns 6, 6.500 mais ou menos a passagem aérea. Então tem que pensar em tudo isso também, que tem que ser algo bem estruturado e bem planejado financeiramente, até pra você vir de uma maneira mais tranquila. Se você quer fazer intercâmbio aqui na Irlanda ou em outros países, clique aqui no link da descrição, boldepodcast.com barra intercâmbio, que você vai ter umas vantagens, né, Patrícia? Sim, as vantagens são seguro governamental receptivo no aeroporto e auxílio na busca do primeiro emprego aqui na Irlanda. Isso aí, clique aqui e vamos nessa.